A sorte sorriu para Charles Dubronx, brasileiro que falou que não ia enfrentar ninguém que estivesse atrás no ranking do peso leve, que estava priorizando lutas que fizessem sentido na sua carreira, enfim, ganhou uma oportunidade de dar um passo diferente no UFC, algo que ele jamais fez em sua carreira. Finalmente, senhoras e senhores, poderemos ver o brasileiro em ação, sabe onde? Na categoria dos meio médios, até 77 quilos, e o Charles Dubronx foi desafiado por ninguém mais, ninguém menos que o Colby Covington. Pois é, galera, e o Colby, como sempre, não só desafiou, como falou algumas besteiras aí sobre o brasileiro, é o seguinte, vou ler aqui as aspas do norte-americano, vamos lá. Em entrevista ao Submission Radio, o Colby falou o seguinte, abre aspas, eu quero lutas de legado, acho que um cara como o Charles Oliveira, do Bronx, faz sentido. Eu sou o rei da P do Brasil, todo mundo sabe que eu mando naquela M, de país. Todas as mulheres me amam e todos os homens querem ser como eu. Então, Charles Oliveira, se você realmente quer subir para os meio médios, atrás de grandes lutas, vamos ver se você é de verdade ou só se fala, ou se você só fala, né? E ainda não parou por aí, tá bom, galera? É o seguinte, abre aspas para a nova fala do Colby. Ele é um nome maior do que o Ian Gary, um ex-campeão que todos sabem que fez coisas de verdade na organização, alguém realmente relevante. Será que ele vai defender seu país ou vai se aposentar sabendo que o Colby Covington é o dono do Brasil? Fecha aspas para o Colby, que também falou que é melhor em tudo do que o Charles. E aí, Gabriel, é muita coisa para a gente raciocinar aqui numa pancada só, mas vamos começar do princípio. É um bom caminho para o Charles Oliveira? Colby Covington, nos meio e médios, quem sabe uma vitória sobre o norte-americano, possa credenciar o brasileiro a uma disputa de cinturão? Ou você acha que ele deve priorizar ali um duelo contra o Conor, contra o Chandler e focar no peso leve, onde ele já fez sucesso, mas agora vem de uma derrota na sua última aparição? Bom, Leo, o mais surpreendente para mim de toda essa história é em maio de 2024, o Colby Covington vai ser relevante para alguma coisa, né? Todo respeito ao Colby Covington, que teve a sua história, teve o seu momento de auge, mas nós estamos falando de um cara que não vence ninguém relevante desde 2019, tá? Quando ele venceu o Rob Lawler. De lá para cá, ele perdeu três por cinturão, quer dizer, perdeu três, duas por último, uma por Leão Edwards, venceu um Tyrell Woodley já em reta final de carreira e venceu um Jorge Magidão também, que nunca foi muita coisa. Então, cara, nós estamos falando de um atleta que tem pelo menos quatro aí para cinco anos que não vence ninguém relevante. Enquanto nós estamos falando do outro lado de um Charles do Broncos, que ainda pertence à elite da divisão peso médio. Você pode achar aqui que o Charles não vai ser mais campeão, é um direito de uma opinião sua. Mas as últimas derrotas do Charles foram para o atual campeão, o Islan Mahashev, e para o Armand Saruca, que é um prospecto que tem tudo para ser campeão nos próximos anos, principalmente se o Islan sair da categoria. Então, cara, hoje nós estamos falando de prateleiras diferentes. Eu não sei porque o Copo Tuvita ainda é relevante ou porque ninguém escuta o que ele fala. E a forma dele se promover é essa. É a forma que ele tem de tentar se manter na mídia. É fã do mal do Brasil, é fã do mal do lutador, que ele é o garanhão, que ele é tudo isso. Mas nós estamos falando de um atleta que já teve o seu bom momento, mas tem muito tempo que ele está longe do auge. Nós estamos falando de um outro cara, que é o Charles, que ainda é da elite do peso leve, que para mim talvez seja a divisão mais difícil do MMA mundial. Então, é isso que o Copo Tuvita tem para fazer, para se manter relevante. É triste porque ele está longe do seu auge. Acho que é um tipo de coisa que o Charles tem que ignorar. olhou no celular, Copo Tuvita falou de você, segue o baile, deixa ele falar, que é o tipo de luta que não tem sentido acontecer, não vai acontecer e não tem nem motivos para essa luta ser casada. Ainda mais numa categoria que o Charles não luta, que é a 77. Se for para subir de categoria, não vai ser uma luta com o Kobe Copo Tuvita que vai interessar para o Charles, para fazer o Charles mudar de divisão agora. Então, se a falela, a falação, é mais um dos artifícios de Kobe Copo Tuvita para poder se manter relevante, poder se manter na mídia. E passando para outra notícia, vamos falar do peso pesado. E eu te pergunto, Tom Aspinel, Alex Poitain, não, 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 meu amigo, Steve Miotic, mas ele é o oficial próximo desafiante ao título linear da categoria até 120 quilos. E quem falou isso não foi o Twitter, não foi a internet, foi o presidente Dana White que cravou quem John Jones vai enfrentar na sua próxima aparição. Eu tenho esse boato aí de possivelmente ser o Poitain, o Tom Aspinel estava querendo cavar uma vaguinha contra o norte-americano, mas acabou toda a bobeira, acabou todas as chances do Alex Poitain, do Aspinel, é o seguinte, o Dana White falou isso, abre aspas, sim, é o Steve, acho que o John está apenas perguntando quem você gosta, o que você acha para os fãs, mas ele sabe que vai lutar contra o Steve Miotic, fecha aspas, para o Dana White. Então, se o John Jones estava sonhando aí em deixar o Miotic de lado, enfrentar o Poitain, o Aspinel, o Dana White já cortou as asinhas dele e botou o Croata como próximo adversário adversário. Gabriel, é um confronto interessante, né, por mais que o Miotic esteja inativo há bastante tempo, já esteja ali no quarentão, o John Jones quer de fato enfrentar, ou na sua opinião, maior peso pesado na história da organização. Você é a favor desse confronto mesmo tendo passado todo esse tempo, todas essas bombas aí que soltaram do John Jones querer enfrentar o Poitain, do Aspinel pedir a luta, Miotic de fato é o cara que merece ser o próximo desafiante ao título? Bom, Léo, só para começar primeiro, essa confirmação do Dana sobre o próximo adversário, tem a mesma surpresa da frase, Gabriel gosta de uma roda de samba, né. Nunca foi sobre isso, acho que nunca foi sobre quem vai ser o próximo adversário do John Jones, todo mundo já sabia que era o Miotic sempre. A questão para mim que sempre pesou é, o Jones vai parar depois do Miotic ou ele vai continuar? Eu acho que para mim esse é o X principal e eu acho que para mim eu vejo uma mudança de pensamento do Jones, tá? Para mim ele parecia muito certo de que era o Miotic depois da aposentadoria e ultimamente eu estou vendo, até ele mesmo se pronunciando sobre uma prova com o Tom Aspinel, uma prova com o Alex Poitain, então isso é legal, mostra que a gente pode ver mais de John Jones aí no futuro. Mas assim, cara, sobre merecimento, eu confesso que eu sou muito neutro sobre essa luta, tá? Sem querer ficar na mureta, mas já ficando, eu não acho que ele seria adversário número um, é um cara que, o Miotic é um cara que nunca foi muito ativo nem quando ele era o campeão, era um cara que sempre fazia uma luta por ano no máximo ali, quando muito duas, então ele já estava sem lutar três anos desde março de 2021, já está com 41 anos, então ele é um cara que, ele nunca foi atleta de MMA em tempo integral, para quem não lembra, para quem não sabe, ele é bombeiro na cidade de Cleveland, então ele divide as atenções dele do MMA com ele, mas eu acho um confronto justo, eu acho, eu não acho nenhum absurdo puxar o Miotic para enfrentar o John Jones, até porque o Miotic é o recordista de defesa de cinturão na categoria dos pesados, então para mim isso torna ele hoje o maior nome da história dos pesados do UFC, você pode achar que ele não é o melhor, mas ele é o maior, é um atleta que sempre foi muito talentoso, um boxe sempre alinhadinho, uma excelente defesa de quedas, um dos boxe mais bonitos, ele foi campeão do Golden Globes e tal, eu acho um confronto muito interessante, eu acho um confronto que me pega muito para ver, eu estou muito interessado em assistir, principalmente pelo fato de saber como o Miotic vai voltar, três anos fora, tem toda essa coisa e todos esses poréns que eu já citei, não acho nenhum absurdo que seja ele não, tá, eu não não estou querendo minimizar essa luta. E a questão para o futuro, Poitam, Aspino ou qualquer outro, aí vai ser mais para frente, vai ser outra questão do futuro, essa afirmação de que vai ser o Miotic o próximo, provavelmente pelo que já se especula em novembro, no evento do Madison Square Garden, eu acho que é o que todo mundo já sabia, o que todo mundo se especulava, então sem surpresa em relação a isso. Informações passadas, então eu peço a vocês que deixem aqui nos comentários o que vocês acham desse desafio de Kobe Covington a Charles do Bronx, é só uma falação ou de fato o norte-americano está interessado em enfrentar o brasileiro, em recepcionar o brasileiro na categoria dos meio-médios? E também o anúncio de Dana White, surpreendeu vocês? Steve Miotic merece de fato ser o próximo adversário de John Jones? Quero saber tudo isso, deixa aqui nos comentários, também não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo com os amigos, e é claro, eu te espero aqui na próxima edição, valeu!